Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Genildo Souza e este é o canal Sertão Sincero. Quero mostrar para vocês hoje, pessoal, umas novidades aqui, não é? Se eu fosse fazer vídeos com o título Peculiaridades do Sertão, tem bastante coisas aí para mostrar, bastante peculiaridades. Bom, está vendo, olha aí, são oito e meia agora, né? Eu estou já suando aqui, rapaz, entendeu? Eu estou sem chapéu ainda, mas daqui a pouco eu vou colocar o chapéu, porque é complicado, o sol aqui é muito forte. Eu só soltei as galinhas e dei comida para porco e soltei as cabras ali também, entendeu? Mas eu estava passando aqui já há dias que tem ali um cacho, essa é banana maçã. Aí, minha gente, olha só o que está aqui, infestado, estão vendo? Eu vou chegar mais perto, espero que eles não pulem. Olha que safados, estão vendo? Vocês estão vendo o que são isso? Estão vendo? Vou aproximar mais ainda, olha. São gafanhotos, pessoal, olha lá, olha. Está vendo? Olha aí, pousando, vamos lá. Vamos lá, faz pose aí, soldadinhos aí, está vendo? Olha só. Aí no meio tem bastante, tem recruta, não é? Tem sargento, tem tenente, tem capitão. Será que tem capitão aí no meio? Tem, quando era garoto falava que era soldadinhos, né? É, isso aqui, eu vou colocar o título aí, não tem grilo, não tem grilo. São gafanhotos, né, pessoal? Olha só. E eles caíram aí, olha. Entendeu? Estão nem se importando, olha. Ai, genildo, pode vir filme que eu quero aparecer no YouTube, olha. Está vendo? Porque eles não estão com asa ainda, eles são, ainda é novo isso aí, viu? Cresce, pessoal, parece que quando está voando, fica parecendo passarinho. Olha lá, está vendo? Não está asa, não está aparecendo. Esse aqui, vamos ver se ele vai... Olha só, chega o próximo, olha. Olha o meu dedo, está vendo? Está vendo? Olha. Dá até para pegar com a mão, entendeu? Vamos ver se eu pego um aí, olha. Vamos ver. Aí, olha. Olha só, olha. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, olha só. Está vendo? Olha o gafanhoto aí, olha. Entendeu? Olha. Eu estou ruim de filmar isso aqui, rapaz, porque é frontal. Então, volte para lá. Eu vim aqui atrás desse cacho, aí de outros cachos. Eles não estão nem se importando, está vendo? Aí eu vi esses lindinhos. Ontem eu tinha visto, né? Não sei que eles teriam ido embora, não. Eles vão roendo, parece que estão roendo, olha só. Aqui, as folhas, olha. Está vendo? Verdadeiras pragas. Aí você vê a banana, olha, está granadinha, entendeu? Um cacho pequeno. Tem gêmeas aqui que se puxar gêmeas, talvez seja a espécie maçã. Aí está assim, sabe por quê, pessoal? Tem umas abelhinhas pretas, arapuá. Ela roia aqui, novinha, ela começa a roer. Aí você vai fazer o quê? Não é? O que a gente percebe com isso aí? Que os invasores somos nós. A gente chega aqui, vem na caatinga, entendeu? E aí nós somos os invasores. Por quê? Porque aí a gente planta aí, olha só, ó. Aí eles querem comer tudo, ó. Se não tem um mato pra eles. Olha o que esses gatunhotos fizeram aí, olha. Na folha, ó. Dá uma olhada, ó. Pelaram as folhas. Dá vontade de pegar um pedaço de pau, sair derrubando eles. E levar lá e jogar pras galinhas, que é um prato cheio. Olha mais aí, ó. Olha só. Ó. Entendeu? Ontem mostrei sapo. Sessão bicharada. Hoje estou mostrando gafanhoto. É o que a gente encontra aqui. Entendeu? Eu plantei, isso aqui deveria vir irrigação. Mas graças a Deus está chovendo. Ontem choveu de novo. Feijão, não deu uma hora de chuva, mas olha só, ó. Ó. Olha que maravilha. Está molhada a terra. Entendeu? E aí, terra molhada é mato. Aquele feijão que eu plantei é uma variedade nova. Eu tinha até mostrado pra você. Olha só como é que... Só cresceu até agora. Agora que começou a colocar flor. E os feijões aqui normalmente são ligeiros. Esse aí não, está demorando, ó. Aqui, acolá, você vê alguma bajinha. Olha só, ó. Olha. Mas aí é complicado. E cadê o resto? Cadê cheio de flores aí? Entendeu? Olha aí, pessoal. Está vendo? Mais um cacho, ó. Está vendo? Atacado pelas abelhinhas. Elas vão roendo, olha só. E fica desse jeito aí, ó. Carapuás. É complicado. Não é? Mas invasores somos nós. Já suei, já transpirei. Pois é, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês era isso aí, entendeu? É coisas que a gente encontra aqui na Caatinga, aqui no sertão. Tem bastante gafanhoto. Bastante. Em São Paulo. Eu nunca tinha visto isso aí, não. Dessa quantidade, desse jeito aí, não. É... Espero que vocês tenham gostado. Curtam. Se inscrevam no canal. Compartilhem, entendeu? Passam pros seus colegas. Vamos fazer o canal crescer. Dê uma força aí. Pro genildinho, ou genildão, como chama o sapo lá, que vocês viram aí no recado. Não é? Vamos sorrir um pouco. Fazer uma piadinha. Obrigado. E fique com Deus. Até a próxima. Se ele assim o permitir. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.